E aí eu sou a polícia, bunda mole, toma aqui pra você. Que isso? O maluco rampou aqui no meu carro, velho. Não é possível isso não, velho. Confia, 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 confia. Devagar, doido. Vai devagar, filho de Cristo. Vai, vai, boa. Aaaaaah. Lá estão. Ponto de entrega. Encontre o modo de entrar no complexo da IAA. Embaixo do quartel do general de Los Santos. Vamos lá então, ó. Todo mundo, hein, time. Todo mundo junto, hein. Caraca, mano, o que que tá acontecendo aqui na porta aqui, doido? É uma treta. Que que é isso, velho? Ah, não. Achei que era uma festa. Todo mundo morreu, mano. Vocês são amigos. Vocês estão se matando, por acaso? Positivo. Deixa aí, deixa ativo. Não é possível não, mano. Não é possível não. Eles estão todos se matando. O negócio é que tem que trabalhar e vocês estão se matando. Bora, pai. Não vai mais acertar tiro não, mano. Já era. Desliguei o fogo amigo. Só bora, pai. O carro do cara lá, velho. Vamos ver como é que vai embora. E bateu. Vai embora mesmo. Ele morreu. Pronto. Ele continua batendo, né? Vamos chegar lá logo, filho. O que é isso? O que é que... Eita, doido. Aqui, ó, mano. Já vamos na vida louca já, tio. E aí, eu sou a polícia. Bunda mole. Toma aqui pra você. Toma aqui. Toma. Acerta todo mundo, mano. Foi um. Foi dois. Nossa, velho. Toma aqui, rapaz. Não era pra não entrar assim não, né? Era assim, doido. É que nós é vida louca, tio. A gente já decidiu. Vai, seus mudamole. Sai voada aqui. Anda. Aqui, aqui, aqui. Deve tá aqui o negócio, ó. Certeza que tá dentro dessa salinha. Oh, sabia, filho. Eita, tem que tirar uma foto. Oh, mano. Toda vez essa mulher pede pra tirar uma foto. Será que ela não tem um Instagram, não? Protrografei aqui já. Espera essa em Santa entrar em um contato ali. Pô, só palavra é difícil, velho. Cadê os polícias? Sem estrada. Cadê os polícias, mano? Cadê os polícias em cima dos P? Aqui, 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 aqui. Tem um polícias aqui, velho. Sabe qual acerta ele ali? Uia, mano. Pegou na hélice, doidão. Vai até não sei o que do metrô ali. Cala aqui, ali, ó. Vambora, 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 doido. Meu Deus do céu. Ave Maria, essa mulher aqui é maluco. Cadê você? Vem, 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 matracão. Vem, matracão. Depois você mata os polícias. Vem na onde? No carro, doido. É, meu filho. Isso, vambora, 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 vambora. Tem que acelerar daqui. Vai, vai, vai. Opa, polícia. Tudo bom? Isso, chama mais polícia, tá? Porque já não tem... Ó, meu carro, ó, meu carro. Se você explodir meu carro, aí você vai pagar o outro doido. Vamos lá até lá. Tem a entrada do metrô. Oxe, vai entender. Só foi nós chegar aqui que já cumpriu a missão. Tá de brincadeira. Não precisou fazer nada, velho. Tá, vamos ver agora o que essa mulher quer. Porque a gente já foi lá, tirou a foto de um papel, foi na frente da entrada do metrô. E é isso. O que essa doida que a gente faz agora aqui? Passe de acesso. Obtenha um passe de acesso com um agente corrupto da IA para entrar no complexo. Demorou, vamos então. Vamos ser que eu roubar de um agente. Fiz umas ligações e parece que... Ahn, tem um cara da região. Tá. Que isso? Maluco rampou aqui no meu carro, velho. Mas tá, beleza, né? Vai ter que ir lá longe, lá no interior agora, velho. Caramba, que carro é aquele ali? Mano, que carro é esse aí que o bicho tá explodindo tudo? Ai, meu Deus! Ô, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora, velho. O maluco tá explodindo tudo no meio do caminho, velho. Pega, doido. Pega, doido. A polícia não sabe pra onde que ela joga, velho, né? Ele fica tentando dar um olhar nela, aí ela fica jogando pra lá e pra cá. Parece que ela tá imitando a gente. Boa, caiu pra cá, beleza. Olha o policial atirando em nós, filho da mãe. Caraca, mano. Olha o tanto de helicóptero muito rápido. Olha o tanto de negócio que ele tá mandando ali, doido. Aquele helicóptero... Meu Deus do céu, minha Nossa Senhora, velho. Não, tomara que ele... Caraca. Ah, é que o de menor ele já tá atrapalhando, já tá todo mundo lá na missão hoje a coisa. Ele nem tá deixando nós fazer. Qual é o de menor? Para de pegar a Thaler aí na missão, filho. Senão eu vou ter que fechar a missão e fazer só eu e o Matracão de novo, mano. Ele vai ser bonzinho, ele vai esperar, não é possível. Ele não vai dar uma dessa, não. Mano, o que é isso, velho? Interrompa a transação. Bora interromper então essa transação aí, já. Essa coisa aí que tá acontecendo aí. Bora, Matracão. Agora, filho. Vai, pai. É meter tiro, velho. Viu, Deus do céu? É meter tiro, meter tiro nos caras aí, ó. Vai, 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 vai. O maluco caindo de paraquedas aqui no meio, velho. Boa, 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 boa. Que isso? Tomei um noterito. Quem foi que explodiu aí do nada aí, tudo isso daí, velho? Não sei não, velho. Meu Deus, eu tô indo aí no meio aí. Elimine os agentes. Meu Deus do céu, velho, não era? Bora, 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 bora. Ai, caramba. Aqui, aqui, aqui. Vai, joga lá no meio. Boa, boa, boa. Joga mais outra lá no meio. Ah, não pegou. Pegou, pegou. Beleza, peguei aqui, ó. Tem que pegar o pacotinho aqui, ó. Caramba. Peguei o pacotinho. Toma, um soco meio de tua cara aí, rapá. Pegou o pacotinho. Ah, não, Alisson. Peguei o pacotinho. Vamos de blindado, vamos de blindado. Pronto. Vou explodir aqui, ó. Não, eu quero explodir esse avião, fi. Esse avião não explode não, velho. Não, eu quero explodir daqui. Esse helicóptero aqui então, ó. Vai, vai. Vai, helicóptero. Mano, helicóptero. Boa, boa, boa. Vambora, 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 mano. Deu blindado. Vai, matracão. Meu Deus, inventa... Morri. Não, cara. Morri dentro do carro que é blindado. Ó a brincadeira, como é que é, velho. Não é possível isso não, velho. Confia, 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 confia. Não. Caramba. Vai ser só um tiro, vai ser só um tiro, vai ser só um tiro, vai ser só um tiro. Vai ser só um tiro. Dá só um tiro aqui, dá só um tiro aqui. Helicóptero da polícia, vai, vai. Boa, boa, boa. Mais um, mais um, mais um. Agora derrubou. Não é possível, mano. Não é possível, ele não tá derrubando, não. Você vai morrer de costa. Toma. Aí, derrubei. Vamos morrer de costa o quê, rapaz? Já derrubei o helicóptero ali. Uh, moleque. Mano, mas é muito bom, velho. Despiste a polícia. Vai pra cidade, vai pra cidade. Meu Deus. Vambora. Um maluco mandando bazuca, tanque em tudo ali, velho. O que é isso, matracão? O carro tá voando, velho. Só despistar o jogo. Meu Deus do céu. Calma. 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 Olha o piloto que eu tenho na minha tropa. Olha os pilotos. Os pilotos da minha tropa é muito bom, velho. Corre. Só despista a polícia. Já era. Isso aí. Vai, vai, vai. Ajude a levar o passe daí até a oficina Tuning. Aí, na esquina aí, ó. Só não bate na viatura aí na saída, pelo amor de Deus. Ih, olha o jato capotado aqui. Boa, meu pivete. Pronto. Só entregar. Vem, matracão. Uh! Beleza. Pegamos o passe de acesso. Agora sim. Vamos ver o que mais que a gente vai ter que aprontar agora nisso daqui, cara. Meu parceiro, se ainda não deixou aquele like, deixa o like aí, meu pivete. Agora. Compartilha aí, mano. Compartilha aí também. Explode o dedão no like e vamos. Beleza. Matracão todo manchado. Vamos lá, mano. Que agora eu acho que é o trampo oficial pra gente ter que fazer, hein. E aí, KDJ? Aqui com nós. Beleza. Já tchau. Não quero falar com você não, cara. Mano, aqui tá o trampinho. Agora é a invasão, mano. A invasão. Encontre o traficante no complexo da IA. Descubra o paradeiro da receita. E leve-a para o cliente. Bora, meu parceiro. Que agora vai dar bom. Galera, vamos lá então, mano. Eu vou escolher o meu novo carro, que é esse Gester RR personalizado. Lindo demais, mano. Olha isso daqui, cara. Que carro lindo pra nós ir. Bora. Escolhe o de vocês e só vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Missão. A negociação da agência. Bora, mano. Top. Aí, só carrinho brabo, hein, mano. Corredinha, corridinha, corridinha. Ah, 1KM, velho. Facinho. 1KM. Nossa. Esses caras aí, ó. Ah, sensato tá me ligando. Sensato tá me ligando também, mano. Olha os caras. Os caras vêm na maldade. Que show, velho. Ó, tem que vir na entrada aqui, ó. Tem que vir por aqui, ó. Aqui não é onde é. Devagado. Vai devagar, Fidi Crispo. Vai, vai, voa. Ó. Ó, mas eu vou te ferrando também. Uuuuh. Ex-po. Cara, eu vou passar... Vai, matracão. Vai, matracão. Vai, matracão. Que é isso, matracão? Caramba, o bagulho é lá, ó. O bagulho é lá, né? Não, onde? Vai, matracão. Vai, matracão. Vai, matracão. Onde? Nossa, é? Fica aí sobre isso. Eu tô voando. Ah, velho. Vai rindo então, mentiroso. Vai rindo então. Nossa. Vai rindo aí, vai rindo aí, mentiroso. Ô, ô, ô. Safado, velho. Isso, capota aí. Passei. Uhul. Passei. Isso, capota, filho da mãe. Olha que filho da mãe aqui, velho. Mano, que equipe boa, né, velho? Se elas fossem nós, nós já tá lascada no filme, né? Ó. Ih. Dei no meio dele. Bum. Toma, doidão. Deixa que eu hackei isso aí. Cadê? Deixa eu hackear essa paradinha aqui. Já tá hackeando já. Não, sai pra lá. Deixa eu hackear isso daqui, pô. Por Deus. Use o leitor. Tá, vamos usar o hack aqui do negócio. Ih, tá piscando ali, hein? Ó. Tá piscando isso aí, tá errado, hein? Agora, hein? Vixe, deu um bug ali, hein? Tá maluco? Pegou fogo e matou todo mundo. Mano, eu acho que vai aparecer uns caras aqui. Falei que vai aparecer uns caras. Opa, tudo bom? Toma aí, nosso tiro aí no você. Toma aí, doidão. Caramba. Vai, 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 vai. Boa, 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 boa. Caramba, caramba, caramba. Aqui, 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 ó. Toma. Toma no você. Invade aí, ó. Ih, os caras vão pegar tudo aqui do lado aqui, mano. Tudo aqui, ó. Toma, no meio da sua cara. Toma. Boa, 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 boa time. Tome. Nossa senhora. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Meu Deus, todo mundo levando tiro, né? Ninguém se preocupa com a vida. Mas é maluco. Que isso? Toma. Invade, invade. Tá andando. Parece as NFC do Fire. Nossa, é verdade. Eu esqueci que não é isso. Cuidado aí. Eu esqueci. Caramba. Olha o cara. Todo fogadão. Toma, mano, essa cara. Não sou. Mano. Foi mal, mano. Caramba, tio. Deu fora daí. É isso. Isso. Boa, mano. Assusta ele aí, tio. Seu bunda mole. Tem que matar a espida da mãe, não? Não tem, não tem. Sensata tá ligando aqui, mano. Sensata tá ligando aqui, mano. Sensata tá ligando. Tá ligando. Vai ter que descer. Bora. Caramba, velho. Ela é a organização. Que isso, matriacão? Tem que descer o cara. Tá ligando. Tá se jogando no colo dos caras aí, velho. Vai, vai, vai. Sai do prédio, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Vem, 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 vem. Sai, sai, sai. Todo mundo. Bora. Boa. Bora, isso. Destrói a porta. Vambora, vambora, galera. Vambora, 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 mano. Eita, pega. Olha um tanto de polícia, velho. Roubei o carro do Alisson. Mano, não, 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 não. Meu carro não, meu carro não. Cadê meu carro? Meu carro, meu Deus do céu. Nossa, os caras... Caraca, os caras tá na maldade. Vambora, 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 vambora. Bora, 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 bora. Agora não é na maldade não, mano. Porque agora se não é morrer, ferrou, tio. Fique Veloz Furioso, mano. Vai, 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 vai. Olha os caras jogando bomba, velho. Boa, 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 boa. Caraca, você já tá lá na frente já? Ô, mano. Aqui é o foguete, né? Vai pro espaço. Agora o Veloz Furioso, fi. Aqui, ó. Eita, prelo. Eu vou pro espaço mesmo, né? Olha o espaço que eu tô indo. Tô até capotando aqui. Vambora, 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 vai, vai. Ó, a gente tem que sair do túnel. Bora, 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 bora. Corre da polícia. Vai, Matracão, vai, Matracão. Não é RP pra dar fuga de RP não, fi. Entrando em beca aí que não sei o quê, mano. O cara querendo dar fuga de roleplay aí, tropa. Ai, ó, eu também aqui achando que é fuga de RP aqui, ó. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. O Bruce saiu. Será que vai cancelar, mano? Nossa senhora. Tomara a Deus que não. Mano, aí tem que fazer alguma coisa aqui. Ele tá falando, ó. Procure, ó. O cara rodando, mano. Procure um montinho. Montinho? Eu acho que é o montinho primeiro. Procure a receita no montinho. Que montinho é esse, doido? Montinho, Alisson. Tá na cara que é isso aqui, Alisson, ó. Aonde? Não sei. Opa, aqui, ó. Fechou? Achei, eu acho, mano. Ai, caramba. É aqui, mano, né, ó. Aqui, ó. É onde eu tô aqui, ó. Tá aqui, deixa eu pegar a pá aqui, ó. Pera aí. Eu achei o montinho. Ah, filho da mãe. Vocês não acharam. Tomar nariz, eu que achei, ô vacilão. Mentiroso. Eu que achei o montinho. Peguei. Tá comigo. Tchau, foi o que eu peguei. Caramba, véi. Galera, eu achei o lugar. Ele vem e roubou o filho da mãe, véi. Ô, o matracão tá quitado, véi. Eu não sei de nada. Mano, eu vou capotar esse carro dele, véi. Ele vai vir. Agora tem que solicitar a polícia e fazer uma coisa do matracão. Segurar, segurar ele, né? Pra ele não morrer. Fica com os carraiales. Caramba, véi. O matracão, ele gosta de zoar, véi. No próprio time, tropa. Meu Deus. Galera, explode o dedo no like. Quem ainda não deixou aquele like, se inscreve no canal aí, hein, meu mano. Nossa, pulei esse carro. Meu Deus do céu, mano. Eu sou muito, muito toretto, véi. Eu pulei o carro, mano. Você puleu? Ô, os caras já chegou? Oxi, ó. Tamo aqui quase, mano. Cadê tu? Só tem que testar a polícia, né? Eu vou te ver em um segundo. Ei, eu tenho que ter os tirantes daqui. Eu vou trazer os tirantes daqui. Eu vou trazer os policiais daqui. Vamos trazer os policiais daqui. Aqui, ó. Só tem que despistar agora essa policia mesmo. Aqui, ajude a entregar a receita pro cliente aqui, ó. Conseguiu vir aqui? Já despistou? Já, mano. Não, ainda não despistei, não. Tô entrando aqui na basezinha aqui. Agora eles vão ficar me procurando pra tentar me achar. Você errou o caminho, matracão. Ah, véi. A polícia me achou de novo, mano. A polícia me achou aqui, véi. Vou ter que correr daqui. Cadê você, matracão? Você tá despistando a polícia? Calma, ele tá despistando, aham. Pronto. Finalmente conseguimos despistar essa polícia. Opa! Quase que eu bati de frente com ela de novo aqui, véi. Ia dar muito ruim aqui. Beleza. Oba! Ô, matracão. Meu Deus, véi. Foi sem querer. Foi querendo, só se for. Vê sim aqui, vê sim. Foi sim. Boa, entregamos? Entregou a receita. Acho que sim. Finalmente, velho. Vamos ver. Eu ia matar aquele cara e ia dar pra caçar. Ó. Aí, meu pivete. Passou a grana pra nós. É isso. Passar a grana pros parça, mano. Missão concluída. Aí sim, hein. Missãozinha concluída. Brabo, brabo, brabo. Muitos ganhos, muito dinheiro. E é isso. Explode o dedo no like e compartilhe o vídeo, que é nóis, família. Só vamos. Tchau. 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 Tchau.